Mais barulho pra vacaora Alta Téia, CN Vocês são bravos de verdade Entrando na cena, então peço licença Menino, problema, aqui no flow, compensa Pra esse cenário eu vejo salvação Uma desses pela saco, testam minha crença Vocês alimentarão o vírus Com tudo isso que já foi dito E agora o cenário precisa de cura Pra essa doença E eu vim pra fase diferente E a batalha foi um só, o trilho do filme Eu matei tanto MC que chamem a atenção A vida não é desenho Nem cartoon, nem bumerangue O que que vocês querem ver? Sangue Vamo lá e pegar um suco Só tinha freste, não tinha sangue Vocês vão o que? Sangue Ah mano, o peixe vai passar o boné Enquanto eu te mato e minha levada é bom Né, tô te quebrando Cê sabe como é Dentro de campo cheia, joga igual pé Lé, cê é fraco mano Tô te batando agora sim Cê sabe que agora que eu vou te quebrar no caminho Boné, J.A. tá te quebrando no caminho Cê vai ser mais surrado que o boné do Ronaldinho Cê vai ser mais surrado que eu vou te matar de punchline Cê não vai conseguir, tô te quebrando em cada line Porque cê sabe mano que eu rimo até em braille Te quebro e te deixo bonito Eu sou um design Cê viu? Aaaaaaah Já viu que cê não consegue saber como é que vai Você tá de capu no freestyle e você não vai Tá capotando mano de medo e cê vai pra trás Númulo Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Mata ele Mata ele Ei, ei, ei É bom né Jaya é o teu nome Núm é bom né É John Paul Jones Aê, pegou a visão só na agressividade Eu faço rap perante minha cidade Tu falou que eu vou bater Te avizam curva Não vai bater porque você derrapou na curva Aí, mano, você até fez os ataques Só que você chegou com as tuas rimas de araque Olha, mano, que bagulho imprevisível O Jai é no boom-bamp, é metade do nível Aí, eu tenho que ganhar Desculpa, mano, na batalha eu vou te amassar Olha, meu mano, eu vou te amassar A mochila da aldeia saiu das suas costas pra te espancar Aí, quem começou foi o Jaiá Jaiá Barulho pra cima do Jaiá Barulhos pra cima do Ale Você está Jaiá Jaiá Acabando em 3, 2, 1 Só fala Jaiá Ale, primeiro round Tudo que vai, volta Tudo que vai, volta Foco na batalha Estudante é Baile de favela Estudante é Baile de favela Estudante é Baile de favela Os coxa quando encosta eles volta Ai, nem ela Ai, tá ligado, só você pistale, mano Você tá ligado que nessa torre é bola Eu vim lá do Rio de Janeiro Mas você é passarinho que tá preso dentro da minha caiola Saca, você tá gritando Mano, só que no pistale agora você vai tentar Porque o Ale fazer pistale é vagabundo em questão de rap Agora, mano, eu vou improvisar Vira o beat Porque o Ale vem no rekit Tá ligado, mano, que agora a perna treme Porque você é o Jaiá do Trap Eu sou o Ale, 150 BPM Que, tá ligado, é oratório Você falou do Ronaldinho Esse teu roleta aleatório Só que, nessa, vou te bancando Tá ligado, mano, que o pistale agora Eu dou uns puxo Eu que sou o Ronaldinho Porque na rima sou bruxo Direito de resposta Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Aí, aí, aí Mano, tô te quebrando Pra mim você é moleque Já que é SP, eu te mato Mano, na 17 Você é braço Rime, então contenha Você fala de baile No verso, não se empenha É foda Você sabe como é só rima na cara Você é 150 Eu sou FP do Trembala Você sabe que eu falei Que eu sou FP do Trembala Mano, não pega nada É só rima na cara Eu me peco nas curvas Nas curvas da minha namorada Terceiro! 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 Aí, galerinha Da torre J.A. disse que é o trem Terceiro! Sem papo Sem papo Diz que é o mesmo beat É o beat Empat E aí? Bagulho da bagulho Puxa no trap Aê! É, mano Aquele negócio Aê, família Esse grito é só na Z de São José Vai, cara Tipo assim, ó Tipo assim, ó Tipo assim, ó Tipo assim, ó Sete, sete, sete Olha o flow desses moleque Guarulho, sentido trap Guarulho, sentido trap Sete, sete, sete Olha o flow desses moleque Guarulho, sentido trap Guarulho, sentido trap Ele fala de DJ Aê, não sentia essa perda Sou Rogério do Queirol Tô tortão pra esquerda Aê, aê, aê Então entra nesse beat Por que não mandam que eu te ganho isso num golpite? Aê, 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 cê sabe, mano, que agora cê se ajeita Tortão pra esquerda Tomou uma punchline na direita Aê, não vai parar do chão Aê, não, mano Nessa você não é pixel Eu tava na direita Mas desviei igual matrix Aê Faça assim Você não sabe que no final eu vou causar o teu fim É que você falou que você desviou igual matrix Soco de quatro braços Peguei o omnitrix Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Tá olhei aí geral, você me chama? Mas o meu peço vai constante Tô fazendo rima, se esse é o semblante Só em questão disso mano, esse é meu semblante Eu vou ficar rico e olha que eu nem sou um diamante Mas mano, calma que eu tô nesse free Eu sou aquele frio cara, fica frio aí Sem mole! Cê não tá bem, cê não me ganha cara Nem com a sorte da Gran Oooooooooooo Será que é só barulhos da cidadinha do track? Intervado demais ae Parei, Andy 3,2,1 Não, o vinte e oito não faz essa neve A gente tá engasgado ai Andy, caralho Andy botou no J.A Barulhos, barulhos, para quem gostou das rimas Quem começou foi o Ale Barulhos pra quem gostou das rimas do Alê J.A. Realmente J.A. na final